Brigado com o Filho Rejeitado Maian Frota, de 26 anos, filho mais velho do ator e ex-deputado federal, vai ser pai de uma menina. Os dois têm uma relação conturbada há anos e não se falam. A briga entre Frota e o Filho foi revelada em 2018. Quando Maian veio a público comentar a vitória do pai nas urnas. Eu sou filho de ex-ator pornô. Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciada em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei. Escreveu ele no Twitter. Pelo menos agora, ele não vai poder usar como desculpa. Não tenho dinheiro para pagar a pensão. Completou. Frota, por sua vez, fez um texto no Facebook para rebater as críticas do primogênito. Não sei se sabe. Você também foi beneficiado e comeu. Bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô. Disse na ocasião. Mayan é fruto de um breve relacionamento que Frota teve com Samanta Lima Goldin. que, na época, tinha 16 anos, em Brasília, em 1998. Após o nascimento do menino, a mãe entrou na justiça contra o pai, pleitando pensão. Em 2011, houve outro processo. Após denúncia de Frota, não pagava os valores corretamente. Mas... ... Obrigado.